Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da construtora Iven referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual, 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral, 3T23 contra o 2T23. Depois faremos os 9 meses, alguns indicadores e custos. Vamos lá. Margem bruta recuou 3.6 pontos percentuais. Margem operacional ganhou 1.27 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado ganhou 3 pontos percentuais e a margem líquida ganhou 2.86 pontos percentuais. Receita líquida recuou 5.5%, passando de 689.4 para 651.8, um recuo aqui de 37.6. Já o lucro bruto recuou 20%. Lucro operacional avançou 17.4%, EBITDA ajustado cresceu 34.9% e o lucro líquido avançou 54.6%. Vamos ver na parte de custos, porque nós tivemos queda de receita e tivemos aqui lucro, o ganho aqui, o aumento do lucro 54%. Vamos ver lá. Então, aqui está meio neutro para levemente negativo, porque apesar do lucro aqui, lucro, aumento, EBITDA também, lucro operacional, tivemos queda de receita, que é sempre um ponto aí muito negativo. Já agora aqui na base trimestral, nós tivemos queda de 2.2 pontos percentuais na margem bruta, 1.78 pontos percentuais de queda aqui na margem operacional, margem EBITDA ajustado caiu 0.77 ponto percentual e a margem líquida recuou um pouquinho aqui, 0.02 ponto percentual. A receita líquida caiu aqui, de 758.000 para 651.8, uma queda de 106.9 ou 14.1%. Lucro bruto recuou 23%, lucro operacional recuou 32.6%, EBITDA ajustado caiu 20.2% e o lucro líquido caiu 14.3%. Aqui na base trimestral, todos os números aqui, as variações foram todas negativas, então o trimestre aqui acabou sendo mais negativo, ok? Apesar dos números bons, números positivos, porém temos sempre que observar as variações, ok? Vamos ver aqui então os nove meses agora. A margem bruta recuou 2.6 pontos percentuais, margem operacional avançou 1.56 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado cresceu 2 pontos percentuais e a margem líquida cresceu 2 pontos percentuais também. A receita líquida, nove meses agora, ok? janeiro e setembro 2022 contra mesmo período 2023. Receita líquida passou de 1.822.000 para 2.035, um ganho de 11.7% aqui na base dos nove meses, estamos com um ganho de receita, isso é muito bom. Lucro bruto passou de 425.8 para 422.9, uma queda de 0.7%, lucro operacional cresceu 36.9%, EBITDA ajustado cresceu 36.7% e o lucro saiu de 104.233 para 158.823, um ganho de 52.4%. Aqui nos nove meses os números já foram mais positivos, ok? Tivemos ganho de receita, tivemos aqui aumento de lucro operacional também e o lucro líquido aqui também avançou. Vamos ver então alguns indicadores para entender aí se a ação está com preço bom. Últimos 12 meses aqui a receita está em R$ 2.531.000. Lucro líquido R$ 158.000.9, 159.000 arredondando, com uma margem aqui de 6.3%, boa margem. Lucro por ação 3T23, R$ 0,24. 9 meses 2023, R$ 0,79.000. E últimos 12 meses, lucro por ação também está em R$ 0,79. Valor da ação, R$ 7,09 utilizado para os cálculos. PL 12 meses está bom, R$ 9,05. PVP aqui, R$ 0,74. VPA R$ 9,69. Ou seja, com o PVP aqui abaixo de 1, estamos com desconto de 25% do valor da ação, ok? De acordo com o valor patrimonial aqui, a ação vale R$ 9,69. Nós estamos pagando R$ 7,19. Por que que está descontado? Sendo que o PL está bom aqui, R$ 9,05. Bom, nós estamos aqui na base trimestral com quedas, né? A base trimestral aqui não está muito encorajadora não, né? Então, esse é um ponto de observação. E aqui, também estamos com queda de receita, né? Então, queda de receita é um ponto aí bastante negativo, né? O mercado não gosta de queda de receita, isso acaba aí segurando o valor das ações ou até mesmo fazendo as ações caírem, né? Então, é um ponto de observação aí, ok? Uma possível razão para justificar aí por que que está com desconto, por que que não está crescendo, menos com pele bom aqui, ok? De 9,05. Ficaram de olho na receita ali. Capital social, não teve alteração. 2T23 para o 3T23. Número de ações aqui reduziu. Excelente. Aí a ação acaba ficando mais valiosa, né? Recompra de ações, menos ações. Valor de mercado, 1B438.000. Dividendo nos últimos 12 meses, 3,4%. Resultado financeiro líquido positivo, 33.193. Lucro acumulado, 158.000. E a alavancagem está boa aqui, 0,8. Alavancagem baixa. A gente vê aqui, isso reflete um resultado financeiro aqui positivo, muito bom. Então, vamos entender brevemente aqui por que que do 3T22 para o 3T23, embora tenha havido queda de receita, nós tivemos lucro e aumentou aqui o lucro. Vamos ver por que. A receita caiu 5,5%. Os custos aqui, eles caíram também um pouquinho, caíram 1%. Porém, ainda assim, fechamos com lucro bruto aqui, com uma variação negativa, ok? De 20%. Despesas, receitas operacionais. Tivemos uma redução muito boa das despesas operacionais, passando de R$ 119.000 para R$ 94.000. Então, aqui já ganhamos bastante, ok? Com a redução aqui das despesas. Também ganhamos com a equivalência patrimonial. Então, a redução de despesas, mais o ganho de equivalência patrimonial, já explica aí por que que nós tivemos aí lucro maior, né? Mesmo aquela da receita. Porque aqui já fechamos o lucro operacional maior, né? De R$ 36.000 para R$ 42.000. Um ganho da 17,4%. Então, isso aí já explica a equivalência patrimonial e redução aqui das despesas. Mas um leve ganho aqui também, né? Dos custos que também diminuíram, ok? Resultado financeiro líquido também tivemos ganho aqui de R$ 1.773,00. Aqui é o 5,6%. Excelente. Então, fechamos com uma variação positiva aqui no lucro antes dos impostos. 12% a mais. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechamos com um lucro consolidado de 13% a mais ou R$ 7.000,00. Já aqui atribuído aos sócios controladores, tivemos um ganho aqui de 54,6%, passando de R$ 31.000,00 para R$ 48.000,00. Ou R$ 16.9.000,00 a mais. Excelente. Já aqui na base trimestral, tivemos aqui queda de receita 14% e o lucro aqui 14,3% aos sócios controladores e 20,6% aqui consolidado. Então, vamos ver o que aconteceu aqui no meio. Nós tivemos aqui custos, eles caíram aqui, caíram 11% de R$ 597,00 para R$ 527,00, muito bom. Porém, ainda assim, fechamos com uma variação negativa aqui no lucro bruto, menos R$ 37,00,00 lucro bruto. Tivemos redução aqui nas despesas operacionais também de R$ 94,00,00 aqui, despesa para R$ 94,00,00 negativos, nas despesas, um ganho de R$ 4.000,00 aqui, R$ 4,644,00 ou menos 4,7% aqui nas despesas. Também tivemos ganho aqui na equivalência patrimonial e fechamos aqui com um lucro operacional 32% menor comparando com o trimestre anterior. Resultado financeiro líquido foi bem aqui estável, uma leve variação aqui para baixo de 2,2%, porém ficou bem próximo aí da estabilidade, antes dos impostos aqui o lucro saiu de R$ 96.842,00 para R$ 75.612,00 ou 21,9% a menos. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechamos aqui, lucro consolidado com uma variação negativa de 20% e sócios controladores menos 14%. Vamos ver aqui nos nove meses agora então também. Nos nove meses estamos com um ganho de 11,7% de receita líquida. Os custos aumentaram 15%, passando de R$ 1.396,00 para R$ 1.612,00,00. Um aumento aí de custos de R$ 216,00,00. Então fechamos aqui o lucro bruto com uma queda de 0,7%, já que o aumento dos custos foi maior do que o ganho aqui da receita. Despesas receitas operacionais, tivemos um ganho aqui de R$ 32.000,00, uma redução de 10,8% nas despesas, excelente. Ganhamos na equivalência patrimonial e com isso fechamos aqui o lucro operacional de R$ 125.000,00 para R$ 172,2,00. Um ganho de 36,9%. Excelente, ok? Observando aqui, a maior parte do ganho aqui ela veio realmente das despesas, da redução das despesas e o ganho aqui na equivalência patrimonial, ok? Resultado financeiro líquido, teve uma variação negativa aqui de R$ 8.299,00, então fechamos o lucro antes dos impostos de R$ 225,00,00 para R$ 263,00. Um ganho de 17%, adicionando imposto de renda e contribuição social, fechamos com lucro consolidado de R$ 183,005,00 para R$ 211,3,00, um ganho aqui de 15%. Já aqui a tribunal sócio da empresa controladora, passamos de R$ 104,00 para R$ 158,00, um ganho de 52,4%. Então, observando ali, apesar dos números bons que nós vimos aqui em cima nos nove meses, nós estamos percebendo aqui, a gente viu que tem um desconto ali no valor da ação, mas por que, né? Observando aqui um pouco mais detalhadamente, nós percebemos que o lucro bruto caiu, então esse é um ponto negativo, ok? Porque a receita aqui, ela avançou, né? Porém, tivemos aumento aqui dos custos, né? Então, esteve uma queda aqui no lucro bruto, apesar aqui do lucro operacional ter sido melhor, porém ele foi melhor porque nós tivemos redução de despesas e ganho de equivalência patrimonial, ok? Então, o lucro bruto menor aqui, mesmo com o aumento da receita, é um ponto negativo, ok? A ser observado aí. Vamos brevemente ver o valor das ações aqui. Este ano começaram valendo R$ 4,33, com base na cotação atual aqui R$ 7,17, equivale a um ganho de R$ 2,84 ou 65,6%. Já olhando um ano atrás, elas valiam R$ 4,88, com base na cotação R$ 7,17, um ganho de R$ 2,29 ou 46,9% a mais, ok? Ela está com alta aí, neste ano, começando aqui, ó, R$ 4,33, começando o ano 2 de janeiro, quase acabando o ano aí agora, ficou aqui na lateral um tempinho, né? E a partir daqui passou a subir, né? O mercado já também, comemorando aí já, né? A breve aí da queda da Selic, que realmente aconteceu, isso ajudou a impulsionar as ações, né? Brevemente aqui, este ano, ó, do 4T22 para 1T23, tivemos grande receita e tivemos aqui aumento no lucro também, com uma margem aqui de 8,8%, muito bom. Então, do 1T23 para o 2T23, tivemos ganho de receita e tivemos aumento no lucro. Já 2T23 para o 3T23, já observado aí, tivemos queda de receita e tivemos queda no lucro, né? Então, isso realmente não favorece as ações, né? Mas aqui do 4T22 para 1T23, tivemos melhora, que pode justificar o aumento das ações aí. E do 1T23 para o 2T23, também tivemos ganhos, ganhos ali, né? De receita, principalmente, que pode ter contribuído, obviamente, bastante para esse crescimento aqui, ok? Porém aí, já observado agora, né? Do 2T23 para o 3T23, não foi tão bom assim, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Iven, construtora, incorporadora. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.